Bom, de volta com as informações da repórter Nicole Fusco, hospital do Campo Limpo, que sofreu com água, com uma enchente. As últimas informações, Nicole. Oi, Tiago. Não sei até que ponto vocês ouviram quando eu estava falando aí com vocês, mas, pois é, esse hospital foi bastante impactado pelas chuvas do final de semana, cadeiras de roda e também macas foram molhadas pelas chuvas e também dez pacientes precisaram ser transferidos de uma ala para outra por causa de goteiras que, como eu disse, alguns vídeos postados nas redes sociais mostravam todo esse cenário durante o final de semana. A Prefeitura de São Paulo disse por meio de nota que o hospital está passando por reformas, que essa reforma deve ficar pronta até dezembro deste ano e que uma dessas obras deve ser a impermeabilização do telhado aqui do hospital. A gente lembra também que o Hospital Municipal do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo, já estava previsto para ser terceirizado para uma organização social, a que cuida do Hospital Albert Einstein. Esse anúncio foi feito em julho deste ano, o contrato passaria a valer a partir do dia 1º de agosto, mas, segundo o Tribunal de Contas do município, ele ainda não foi assinado. E, aliás, na última sexta-feira, dia 14, o TCM determinou que a Prefeitura não assine este documento no valor de 115 milhões de reais, isso porque poderia haver falhas nos procedimentos, segundo o TCM. Já a Prefeitura disse também por meio de nota que há erros nesse relatório feito pelo órgão e que esses questionamentos não estão aptos, de acordo com essa nota que foi divulgada, não estão aptos para comprometer este contrato. Aqui da Zona Sul de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios. Informações de Nicole Fusco. Nicole, você volta mais tarde na nossa programação.